Fala aí, galera do canal Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Galera, há pedidos, tá? Muita gente me pede, pô Marcos, fala dos produtos que você usa e hoje eu vou comentar de quatro produtos que eu passei a usar no meu aquário, né? Já tem aí um pouco mais de um mês e eu tô adorando o resultado que eu tô tendo, tá? E aí eu sempre falo pra vocês, porque você não falou antes, eu uso o produto, eu testo o produto, deu certo, curti, tá aprovado e vou publicar. Porque muita gente compra as coisas, né? Porque eu falo, então eu jamais vou trazer aqui algo pra vocês que eu não use, que eu já não tenha testado. Então, esses quatro produtos estão testados, estão aprovados, eu uso no meu aquário, né? Na minha última TPA que eu fiz, eu fiz nesse aquário aqui, tem uma semana e meia, eu usei e vou mostrar pra vocês. Antes de mais nada, eu queria falar do curso Aquarista de Sucesso. São mais de 40 módulos que vão do básico ao avançado, com aulas de tudo o que você precisa saber pra montar qualquer aquário de água doce. Marcos, eu nunca ouvi falar de peixe. Assiste os módulos que você vai montar qualquer aquário de água doce. A gente vai falar de diversos assuntos, filtragem, parâmetros, substrato, ciclagem, tudo completinho. Você ainda entra no nosso Vipo Vipo no Telegram, onde está toda a galera lá, os alunos, pra gente trocar ideia. E se você não curtir, você tem uma semana pra devolver. Assiste aí as aulas gratuitas e o link do curso tá na descrição do vídeo. Galera, eu tô falando do Power Fert. Então, antes de mais nada, vai lá no Instagram deles, tá? Power Fert, tá? E segue os caras lá, porque lá tem bastante coisa legal. Eu já fiz um vídeo mostrando teste de GH, teste de KH, teste de PH. Excelentes produtos, mostrei, tá no canal. E aí eu quero falar de quatro produtos pra vocês. O primeiro deles é o Bio Start. Esse produto aqui, você que vai começar a montar um aquário e precisa colocar um acelerador, colocar aquelas bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio, são as bactérias nitrificantes, você vai encontrar nesse produto aqui. Marcos, o que são bactérias nitrificantes? São bactérias que consomem amônia, liberam nitrito, e bactérias que consomem nitrito e liberam nitrato. Então, se você tá montando um aquário do zero, esse produto aqui é excelente pra você. Depois que o seu aquário está estabilizado, você também pode continuar usando. Quando você faz TPA, você vai repor na proporção certa. E o que eu acho muito bacana é a forma didática com que eles te explicam aqui. Eles aqui atrás colocam pra você como o produto funciona, que eu tô te falando, o biostarte, bactérias nitrificantes. Então, isso aqui você vai dar o start. Essas bactérias são aquelas bactérias que consomem amônia e nitrito. E aí, olha o que ele fala. 10 ml, aqui tem a tampinha medidora, tá? Tem a tampinha com os ml. 10 ml pra cada 100 litros. Certo? Nos primeiros 15 dias. Após, então você tá montando um aquário do zero. Você vai usar 10 ml pra cada 100 litros. Nos primeiros 15 dias. Certo? Você vai colocar todo dia 10 ml pra cada 100 litros durante 15 dias. Tá aqui, ó. Durante os primeiros 15 dias. Depois, 100 ml pra cada 100 litros. Até que você fechar ali tua ciclagem. E aí, o que você tem que se ligar? Galera, isso daqui, quando você abrir, é normal ter cheiro. Não se preocupa que o cheiro não vai ficar no seu aquário. Porque aqui são bactérias, galera. Então, esse produto aqui tem que ser vivo aqui dentro. Então, é normal. Por isso, você vai condicionar ele em local fresco. Não vai deixar no sol, no local abafado. Aí, aqui, ó. Uso para manutenção. Então, você vai usar aqui durante a ciclagem. E depois, manutenção a cada TPA. 5 ml pra cada 100 litros. Semanalmente. Ou sempre que julgar necessário. Galera, tudo explicadinho aqui. Tudo. E aí, bota aqui, ó. Durante o uso, desligar o ozônio ou o UV. Então, se você tem o ozônio ou o UV durante o uso, você vai desligar por 3 dias. 72 horas. Só. Então, vou usar, desliga. 3 dias o ozônio ou o UV. Depois de 3 dias você liga. Tá aqui. Passo a passo. BioStart. PowerFert. O outro, que é surreal, que eu não conhecia, nunca vi no mercado, é o condicionador de bactérias desnitrificantes. Lembra que quando você tem pico de nitrato, tu faz TPA pra tirar o nitrato? Uma das funções da TPA é remover nitrato. E claro, remover carga orgânica da água. E aqui, você vai colocar a mesma coisa. Ele vai botar aqui, ó. Ele vai te ensinar. Num aquário, né, o uso. Primeira semana, 35 ml pra cada 100 litros. Durante, todo dia durante uma semana. Segunda semana em diante, 20 ml pra cada 100 litros. Tá aqui. Tá aqui. Use após as trocas parciais de água ou conforme necessidade do aquário. Caso faça uso do filtro UV, desligue. Então, desliga o UV e o ozônio também por 3 dias antes de usar. Depois de 3 dias, você pode colocar. Tá? As bactérias estão ativas. Então, por isso, pode ter cheiro também. Então, galera, essas bactérias, elas entram no teu aquário e consomem nitrato. Reduzindo, né, aquilo que você não consegue tirar como a filtragem. Dificilmente alguém tem bactérias que removem nitrato. Em um vídeo meu, eu mostro como fazer zonas anaeróbicas. Em substratos muito altos, você tem bactéria desgentrificante. Mas esse produto aqui, ele já contém a bactéria pra você. Tá? Então, mesma coisa. O odor proveniente após abertura é normal, porque são bactérias ativas, mas isso não vai ficar no seu aquário. Eu já usei. Então, vai lá, ó. Power Fert. Você tem o bio bactéria. Perfeito também. Não tem o que falar. Aqui, ó. Power Guard. Tem gente que usa só o anticloro. E aqui, galera, condicionador de água. Esse carinha aqui, ele vai neutralizar. Neutralizar cloro, cloramina, remove metais pesados. Então, pra gente que usa água da bica, não basta só o anticloro. Você tem um produto, Power Guard, onde ele vai fazer muito mais. Vai tirar cloro, cloramina, metais pesados. E Marcos, como é que eu vou usar? E detalhe, ele também neutraliza a amônia, convertendo a amônia numa forma, num subproduto que não vai agredir os peixes. Beleza? Então, ele vai transformar a amônia tóxica em não tóxica. Isso é bem legal, tá? E aí você vai conseguir remover essa amônia não tóxica no seu biofiltro. Perfeito. Uma gota pra cada 4 litros de água. 1 ml pra 80 litros. Se você tem um aquário pequeno, uma gota pra cada 4 litros. Ou 1 ml pra cada 80 litros. Ele já deixa aqui, tá? Ainda bota a composição, tudo bonitinho, aloe vera, água oxigenada, perfeito. Não tem. Galera, falei o que eu tô usando. Isso aqui, toda vez que eu faço TPA, eu coloco. Então, tudo explicadinho pra você, tá? O que cada um faz. E você tem também, agora aqui, ó. O Aqua Power. Condicionador de água. Então, olha só. Power Guard. E o Aqua Power. Tá aqui, ó. E aí ele bota aqui, ó. Também, ó. Neutraliza cloro, cloraminas e remove metais pesados. Só que, diferente desse aqui, esse remove cloro, cloraminas e metais pesados. Transforma amônia tóxica em não tóxica. Esse aqui não mexe na amônia. Remove cloro, cloraminas, metais pesados. Ponto. Mas ele ajuda na proteção na mucosa do peixe. Tá? Então, é bem bacana, porque ele vai deixar uma qualidade legal na água, porque ele tem aloe vera. E a aloe vera é ótima para a qualidade da mucosa do peixe. Duas gotas para cada litro. Ou um ml para cada 10 litros. Galera, corre se você pesquisa. Você pode pesquisar. Mas eu estou mostrando para você uma alternativa de produtos que tem no mercado. Que eu usei e estou gostando. E vou continuar usando. Tá? Então, muita gente me perguntou. E agora, eu não sou de usar produtos. Vocês sabem muito bem disso. Porque eu sou chato. E aqui, como eu tenho produtos onde eu tenho bactérias ativas, eu curti bastante o resultado do meu aquário. Então, estou mostrando para vocês aí. Então, estamos juntos, tá? Segue lá o Instagram da PowerFert. E olha lá os diversos produtos que eles têm. Estamos juntos e misturados. Vamos que vamos. E, ó, deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. Beleza? Fui! 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 O que é isso?